E clica no azulzinho? Isso, clica no azulzinho, aí vamos lá, tô colocando pra gravar. 5, 4, 3, 2, 1, podem começar. Só um momento que eu tô abrindo a planilha aqui, mas na planilha não consta, só consta o nome das pessoas que iriam acompanhar, não falam quem são os apresentadores. Nessa primeira aqui tá a Daniela Piantikovski, Daiane e você, Naum. Naum? Oi, antes, na aba de apresentadores, tem aí, ó, a primeira apresentação é da Bárbara, Elis Coelho Damasceno, Márcia Adriana Ribeiro Barbosa, Marcel Maria Auxiliadora de Silva Gomes, Natália Gonçalves Scurandio. Não, o primeiro é Gabriele, depois Natália, apresentadora. Não, você tá olhando a de outra sala, essa da sala aí é a nossa sala mais embaixo. Pessoal, desculpa interromper, caso vocês tenham, caso vocês tenham aberto o Zoom e um site secundário, eu peço pra que vocês fechem o site e acompanhem só pelo Zoom, que tá dando retorno de áudio, então alguém tá escutando, né, no site e no Zoom, então eu peço pra acompanhar só dentro do Zoom. É, Thaís, tá dando retorno no meu? Porque eu só abri o Zoom. Eu acho que eu tô só no Zoom também. É, eu fechei os microfones que estavam abertos, vamos acompanhar pra ver se vai certinho, se vocês tiverem algum problema pra escritar, vocês me avisam. Bom, Thaís, só um esclarecimento aqui, a planilha que eu recebi tem o nome do apresentador e do avaliador, certo? Apresentador é quem vai apresentar aqui, né? Isso, Cláudia. Então, é Gabriele. Não, a nossa começa no 14, vai pra lacuna 14, lá tem, aqui é nosso, porque isso daí é de outra sala, da sala da Kátia, da sala da Odacy. A sua sala é a sala a partir da 14 até a sala 19. É da linha 14. Isso, linha 14 é 19. Ah, então começa com Bárbara. Isso. Ok, Bárbara. Você está pronta? Sim, nós vamos iniciar. A Dora vai compartilhar os slides. Boa tarde, professora Cláudia. Só um instante, tenho uma dúvida. Uma mensagem que a Dani enviou aqui pro pedido, Colômbia, estava do dia de nada que dois grupos estavam no mesmo momento, né? O grupo da Michele e o grupo do José. Por acaso, se foi alguma falha errada, poderia ser o link que eu referi pro e-mail. Obrigada. Ô, Daiane. Eu não sei. Tem várias apresentações acontecendo ao mesmo tempo, né? Vocês estão vendo? Sim. Sim, Márcia. Podemos começar? Sim, podemos começar. Desculpa interromper, Cláudia. Querida, Dani, tudo bem? Ei, Dani. Oi, Dani. Ai, que bom que você está aí. Me dá um help. Não, eu acho só pra comunicar. Eu acho que o grupo da Michele está aqui, sim. Já conseguiram entrar. Não sei. O José que falta... O José que falta é o José Paulo? Deve ser o outro grupo do PIBID. Eu recebi a planilha, Daniele, e na planilha só está falando a ordem e quem está avaliando. Inclusive, você também está como apresentadora de alguns. É, porque meu nome está junto com esses grupos do PIBID. Você só pode conferir pra mim, porque, na verdade, eu estava em outra atividade também, e os meninos estão um pouco perdidos. Se são dois grupos da professora, tem o nome Michele em dois grupos? Deixa eu abrir no celular também pra facilitar. Sim, tem o nome Michele nos dois grupos, e Michele com Dayane e Michele com Elane. Isso. E depois, olha pra mim, então, se tem José Paulo com os meninos também. Não. Por favor. Ah, então aqui nessa sala é só o pessoal da Michele mesmo. É, não tem nenhum José Paulo listado pra gente. Tá, e a Michele tá aqui? Porque eu tô no celular, não consigo ver. Tô sim, Dani. Ah, perfeito. Obrigada, gente. Desculpa interromper. Sem problema. Podemos começar? Podem sim. Pode começar. Então, boa tarde. Eu sou Márcia, e vou apresentar o trabalho intitulado Bolsa Aluno, um relato sobre a perspectiva dos pais e das professoras de um mumeio do município de Vila Velha. De autoria das Pibidianas, Bárbara Damasceno, Márcia Maciel, Maria Auxiliadora Gomes e Natália Cote. A supervisora é a professora Rosiane Novelli e o coordenador de área é o professor Antônio Donizete. Somos do Pibid, do campus Vila Velha. Pode passar, por favor? Ingressamos no Pibid em outubro de 2020, em meio à pandemia de Covid-19. Nesse contexto, a escola e o Pibid se reinventaram para atuar no ensino remoto, devido ao isolamento social. Realizamos nossas atividades em uma unidade municipal de educação infantil no município de Vila Velha, em turmas do Infantil 5. Inicialmente, nós realizamos cursos de formação para atuar junto às professoras regentes nesse contexto excepcional. Depois, nós elaboramos atividades para disponibilizar nas plataformas digitais utilizadas pela escola. Esse relato de experiência também está inserido entre as atividades desenvolvidas no Pibid. Nosso interesse pela temática, ele ocorreu porque a Bolsa Aluna foi instituída durante o desenvolvimento de nossas atividades remotas. E ficamos curiosos em saber de que forma essa Bolsa contribuiu para a aprendizagem das crianças. A Bolsa Aluna, então, foi um repasse financeiro no valor de R$ 450,00, pagos em três parcelas de R$ 150,00, através de um cartão magnético em nome do aluno ou de seu representante legal. E ele deveria ser utilizado somente nos estabelecimentos comerciais do município de Vila Velha. A Bolsa Aluna foi criada em 5 de abril de 2021, através da Lei Municipal nº 6.436. Ela era direcionada a todos os alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino de Vila Velha, atendendo, inclusive, a educação para jovens e adultos, EJA. O objetivo da Bolsa era reduzir os índices de vulnerabilidade social, evasão e reprovação escolar, bem como fortalecer a inclusão digital dos educandos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar quais foram os impactos da Bolsa Aluna em três turmas do Infantil 5, de 1,5 da cidade de Vila Velha. Com os procedimentos metodológicos, inicialmente nós escolheremos o tema, depois nós fizemos a estruturação do trabalho, o levantamento bibliográfico acerca da Bolsa Aluna. Também elaboramos as entrevistas semi-estruturadas. Depois nós realizamos entrevistas individuais com 18 pais das turmas do Infantil 5. E realizamos também uma roda de conversa com as três professoras regentes dessas turmas. Depois nós fizemos a transcrição das entrevistas, da roda de conversa, fizemos a análise de dados e, por fim, a escrita do relato. E agora estamos na fase de divulgação em eventos. Pode passar, por favor. Utilizamos como referencial teórico e metodológico o Bakhtin. Por isso nós conduzimos a nossa investigação com postura dialógica, frente aos enunciados escritos e orais. Pois, para Bakhtin, o diálogo visa a resposta do outro, uma compreensão responsiva ativa, sua apreciação crítica, influir sobre êmulos e continuadores, etc. Pode passar. Nas entrevistas com os pais, nós identificamos que a Bolsa Aluno foi de fundamental importância para as famílias, pois nesse momento de pandemia, muitos ficaram desempregados. E o dinheiro da Bolsa foi utilizado principalmente para comprar alimentos. E a maioria das famílias relataram que a Bolsa Aluno foi o único benefício recebido durante a pandemia. Ela não contribuiu para a permanência das crianças na escola, não serviu de incentivo para as crianças estudarem mais, mas houve mais envolvimento dos pais no processo de aprendizagem. E todos avaliaram a Bolsa como uma medida válida. Pode passar, por favor. Já na roda de conversa com as professoras, elas relataram que não perceberam nenhuma alteração na participação das crianças após a Bolsa. Houve sobrecarga no trabalho, já que elas tiveram que atender aos pais pelo WhatsApp para sanar dúvidas referentes à Bolsa. Para elas, a Bolsa não incentivou as crianças a estudarem mais e também não houve consenso entre elas sobre os impactos nas suas turmas. O perfil econômico da maioria dos alunos da UMEI é de classe baixa e, portanto, elas não têm acesso nem a computador e a internet. E o anúncio da Bolsa despertou o interesse dos pais. Todas as professoras, elas avaliaram a Bolsa como uma medida inválida, já que não conseguiu atingir os objetivos pedagógicos. Pode passar, por favor. Concluímos que, apesar da Bolsa aluno não ter cumprido seu papel na dimensão pedagógica, porém na dimensão social, foi importante o instrumento que beneficiou famílias que estão em vulnerabilidade social, uma vez que foi gasto para a alimentação não só das crianças, mas também de seus familiares. Pode passar. Nossos agradecimentos contribuíram para o nosso relato ao IFES Campos Vila Velha e à CAPES pela Bolsa concedida. Nossas referenciais. Obrigada a todos. Obrigada. O próximo a apresentar agora é o grupo da Daniela e Piantkovski, o PIBID. São dois grupos, né? Claudio. Oi. Tem um momento de avaliação agora que a gente conversa com o grupo. A gente vai deixar para o final para conversar com todos eles. O que você vai fazer a cada grupo? Porque eu acho que são cinco grupos diferentes. Eu não sei o que vocês acham melhor. Em termos de avaliação, o que me passaram é que vocês fariam uma uma relatoria, né? Tem um relatório para vocês preencher e entregar. Agora, não me falaram que seria ao vivo. Em todas as outras participações que eu estava, né? Só sou organização, então não sei. Mas em todas as outras, eles estavam fazendo uma avaliação depois da apresentação. Então, apresentava e logo em seguida vim a avaliação. Ah, então tudo bem. É porque passaram para mim aqui que eu deveria fazer uma análise junto ao grupo, né? Para ver se eles conseguiam fazer uma argüição aí. Aí, vocês se sentem à vontade, gente? A gente pode... A Márcia e o restante do grupo que esteja presente, podemos? Sim, podemos, sim. No caso, na opinião de vocês aí, qual seria a experiência mais marcante desse trabalho que vocês fizeram ali dentro das escolas, né? Com esses pais, com... Nesse momento aí que a gente está vivendo de pandemia. E o que marcou mais para vocês essa pesquisa, né? Em âmbito do ensino. foi perceber que não só os aspectos pedagógicos influenciam no ensino, né? No processo de ensino e aprendizagem, mas também o contexto social. Porque se as crianças não têm o que comer dentro de casa, por exemplo, né? Ou neste momento de pandemia em que não tinham acesso ao computador, à internet, quer dizer, como que eles iam adquirir, né? Esses conhecimentos se eles não tinham nem acesso, já que era o momento que estava sendo o ensino remoto, né? Então, a gente percebe que as desigualdades nesse período de pandemia elas aumentaram, né? Muitos ficaram desempregados e aí realmente faltou, pelo relato dos pais, faltou mesmo humida dentro de casa para a maioria das pessoas. Então, barriga vazia, né? não vai haver desenvolvimento das crianças. Por isso que esse contexto social também influencia diretamente no processo de aprendizagem das crianças. Ok. Mais alguém do grupo gostaria de falar? Se estiver presente. Márcia, parabéns pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido, né? Acredito que a dúvida tenha sido sanada. Muito obrigado. Ok. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, então, pela apresentação. Naum, pela avaliação. Podemos, então, dar continuidade com o segundo grupo. vocês estão me ouvindo? Sim, eu acredito que a ordem não foi passada para eles, mas o segundo grupo é o da Michelle e da Silva. acho que é do PIBID, da Daniela. Isso, com a Michelle e da Silva. E aí, Michelle, você nos ouve? Michelle? Mandei aqui uma solicitação. Olá, boa tarde. Boa tarde. ouço, sim. Aí, quem é junto comigo agora na apresentação? O da Daiane ou da Elane? É o da Daiane. Aí, Daiane, você que vai apresentar do grupo? Porque os alunos vão apresentar, eu não me preparei para falar, porque eu ainda estou aqui em dois ambientes, dando conta daqui, da reunião e de um outro momento aqui na rede pública municipal. Mas eu estou acompanhando, sim. não vou poder ligar o áudio, daqui a pouco eu vou entrar em sala também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Daiane. Você vai apresentar só oralmente ou vai apresentar o slide também, Daiane? Vamos apresentar com o slide. Muito bem. Oi. Só um momento, todos. Oi. 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 Vamos aguardar, Daiane, se preparar para a apresentação do próximo trabalho. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos vocês. Vocês me ouvem? Sim, Jessimara, pode falar. tudo bem? Então, o nosso grupo, nós somos o grupo do PIBID no MF Colômbia, que fica localizado aqui no município de Colatina, e é uma escola de ensino fundamental, tá bom? Nós escolhemos retratar o PIBID em tempos de pandemia e o uso das ferramentas virtuais a favor da aprendizagem no ensino da matemática. a nossa supervisora é a Michele da Silva Mireles, a coordenadora de área é a Daniele. Pode passar, Dai. Então, como eu disse a vocês, nós buscamos retratar a experiência do programa em tempos de pandemia, porque nós nos inscrevemos no programa antes da pandemia e nós começamos o programa com a pandemia acontecendo. E nós, as atividades não pararam, é importante a gente ressaltar que as atividades mesmo em tempos de pandemia, elas não pararam, e nós atuamos ali na escola do MF Bairro Colômbia. E nós buscamos também através desse artigo fornecer a nossa experiência com relação às atividades apresentadas de maneiras virtuais para aguçar ainda mais o interesse do aluno ou despertar ainda mais esse interesse para o ensino da matemática. E o nosso percurso metodológico, ele foi um caráter qualitativo, nós selecionamos também algumas palavras-chave para facilitar a busca pelo encontrar, facilitar o encontro do nosso artigo. Vamos para o próximo. Boa tarde a todos novamente, quem fala agora é a Daiane, iria apresentar um pouco da introdução do nosso artigo no qual relatamos o quão o PIPID proporciona conhecimentos, aprendizados e oportunidades com o intuito de agregar a nossa formação docente e também ampliar o olhar para dentro da teoria. E como a Gessimara falou, apesar da escola fechar, em momento algum interrompemos na atividade prática do projeto e desse modo foi implantada uma nova estratégia para dar oportunidade na qual utilizamos ferramentas virtuais. Bom, o objetivo de intervenção foi aproximar a teoria do que a gente tem estudado no nosso curso de pedagogia à prática educativa a partir do contexto ali da IMF Bairro Colômbia, o que contribuiu muito para a nossa formação, que tem contribuído para a nossa formação, já que somos futuros profissionais da docência. E aí também foi buscado ampliar as possibilidades de intervenção pedagógica por meio das ferramentas digitais. Pode passar. Pode passar, Daiane, o slide. O referencial teórico. Para muitas pessoas, a matemática era vista como um bicho de sete cabeças. Muita gente tem muita dificuldade com isso. E aí o que a gente buscou? Foi buscado então a compreensão de forma lúdica, como inserir a matemática desde o início do ensino fundamental para as crianças de maneira lúdica e criativa, o que potencializou muito o aprendimento da matemática, a aprendizagem da matemática, não só da matemática, mas também do raciocínio lógico. Pode passar. Pode passar esse também. E aí o ensino remoto, ele passou a exigir muito dos profissionais de educação e também dos alunos. E aí foi necessário a ressignificação e a intervenção das oficinas e ferramentas virtuais. E aí a gente foi mostrada ali a importância da inovação e que muitos profissionais de educação eles não inovam pela falta de conhecimento, pela falta de informação. pode passar. Nós mostramos também durante, além dessa formação toda que nós recebíamos e orientações e nas reuniões, nós também pudemos participar de alguns webinários que foram de extrema importância para além de nos motivar, também nos mostrar o caminho para solucionar algumas dúvidas ou colocar em prática algumas aprendizagens que nós já obtínhamos em sala de aula. Pode passar. Nós também preparamos alguns materiais que foram enviados para a escola, para o MF Bairro Colômbia. Além disso, nós focamos também na forma lúdica de aprendizagem, como o Diogo disse. É comum alguns professores e algumas instituições de ensino terem utilizado a plataforma Google Meet para a aprendizagem de qualquer outra disciplina além da matemática. Mas, através de uma palestra fornecida pelo próprio programa, a professora Gisele da Costa Miranda Azevedo, ela nos ensinou a usar algumas outras, a usar outras ferramentas Google. Então, por exemplo, dentro da plataforma Google Meet, nós aprendemos a confeccionar alguns jogos, né, e tornar esse aprendizado mais dinâmico. Por quê? Alguns professores, eles usavam a plataforma Google Meet somente para transmissão de slide, né, e comunicação com o aluno. Então, por um exemplo, é comum ver isso na faculdade, mas nós também víamos isso em algumas escolas, porque estava todo mundo meio sem saber como inovar dentro dessa plataforma, né? Pode passar. E dentro dessa, desse momento da aprendizagem da ferramenta Google, logo e depois nós fomos convidados a formar duplas e grupos para confeccionar os jogos matemáticos, porque, além de uma forma de aplicar o aprendizado fornecido pela palestra, nós também pudemos ampliar e nos colocar no lugar desse aluno, né, porque nós trabalhamos também no MF com turmas de fundamental 1 e 2, né, educação infantil fundamental 1 e 2, e criança ficar ouvindo somente o professor e aquela tela transmitindo a aprendizagem não seria tão dinâmico. E algumas das nossas duplas optaram também para além da ferramenta do Google Meet, utilizar a plataforma o Wordwall, né, para a realização da tarefa. A gente tem um resultado e a discussão do nosso artigo, que a gente pode perceber que na realização do artigo, de como a utilização da tecnologia é de suma importância para isso, o seu processo de construção do conhecimento. Assim, a gente teve como base o componente curricular matemática, mas abrangeu também diversas áreas do conhecimento. E como isso é importante diante do momento que a gente está vivendo, o investimento em capacitações para diversos profissionais. Pode passar. Chegamos nas nossas conclusões, que a gente viu que todo esse processo realizado no programa é indispensável para a formação de professores, aonde a gente pôde enumerar diversos aprendizados diante do que a gente aprendeu. E que mesmo à distância, a gente viu que a realidade do MF Columbia é ligada a relação de família e escola é valorizada e buscam formar cidadãos com senso crítico. E a supervisora Michele, ela falou muito bem da escola e com muito carinho e respeito. Pode passar. nossos agradecimentos é dedicado à Escola MF Bairro Columbia, pelo apoio e acolhida, à Secretaria de Educação do município de Colatina, à UIF Campos de Itapina, à coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, CAP, e à coordenadora de área, professora Daniele e à supervisora, professora Michele. Agora foi. Aqui estão os nossos referentes e o nosso muito obrigado. Parabéns, parabéns ao grupo, obrigada pela apresentação e agora passo a palavra para o Naum, para fazer a sua avaliação. Parabenizar o grupo pela ação que fizeram na escola nesse período que foi bastante intensificado para a gente, para todos nós, professores, alunos, pesquisadores, para a própria escola em si, nesse aprender que vocês trouxeram a inovar, essa questão de que, olha, agora nós temos uma ferramenta e precisamos dar conta dela. Isso é bastante interessante porque vocês estão em formação e aí vocês começam até esse acesso antes do pessoal que estava lá, que já está ali trabalhando diretamente dentro da escola, como professor, regente e tal. Então, acredito eu que tem impactado bastante para a formação de vocês. Eu queria saber um pouquinho de que vocês pensam, qual é o maior impacto que essa pesquisa, que essa ação traz de contribuição para a formação docente de vocês. Essa seria a pergunta. Olha, foi de grande importância porque, apesar de a gente estar me estudando, a gente já, eu no meu caso, eu dou algumas aulas particulares. E eu usei esse próprio projeto que tiramos para poder dar aula particular lá. E eu vi um grande empenho da criança, porque matemática não é uma coisa que criança gosta muito, né? Tem que ter aquela logicidade, tem que gostar, tem que ser um prazer. E, assim, os jogos todos enfeitadinhos, e daí eu vi que fazia os cálculos com a Mona, que ia falar, que ia falar, e foi muito importante para a gente. E já sabemos disso, né? Foi a teoria e podemos sentir na prática. Mas alguém do grupo gostaria de falar qual foi o impacto, qual tem sido o impacto na formação, assim, que contribuiu? Nós vivemos o programa, vivenciamos o programa numa situação bem atípica, né? Nós entramos dentro, nós entramos nele com a pandemia já acontecendo, né? A pandemia do Covid-19. E ampliou as nossas visões no sentido de que, além de despertar o interesse do aluno não só para o ensino da matemática, mas também tornar esse processo do EAD mais interessante. Por isso que eu acho que eu acredito muito nesse projeto de nós mostrarmos como o PIB já aconteceu em tempos de pandemia, porque nós vivemos uma situação atípica e nós precisamos desses registros, né? Nós vivemos um acontecimento histórico e nós precisamos deixar esse legado registrado. com relação à plataforma Google Meet e à palestra que nós recebemos da Gisele, eu acredito que nós fomos grandes privilegiados, sim, porque nós podemos vivenciar uma inovação dentro de um novo modelo de ensino. Então, assim, por isso que nós defendemos tanto o que nós escrevemos e mostramos para vocês aqui hoje, o fato desse artigo, porque nós acreditamos que, além de registros históricos, esse momento, ele mudou a nossa vida, não só a vida pessoal, como a vida acadêmica, ampliou os nossos olhos para um novo ambiente, né? Porque dentro de casa, esse aluno, ele tem mais acesso a outras coisas mais interessantes que assistir uma aula, por um exemplo, né? alunos que estudam de manhã, por um exemplo, que estão mais sonolentos, eles têm ao lado deles a cama. Então, nós estávamos, os professores estavam disputando com um ambiente todo favorável para que o aluno não tivesse interesse pelas aulas. Então, assim, aprender como utilizar a plataforma Google Meet de uma outra forma, tornando mais dinâmico, também contribuiu muito para a nossa formação. Por isso que nós acreditamos tanto nesse projeto. Nós acreditamos que viver um momento histórico não é fácil, mas também reconhecer que viver um momento histórico dentro do processo de ensino, do nosso processo de ensino-aprendizagem, também foi muito importante e é muito importante para a nossa vida acadêmica. Agradeço ao grupo, né? Acredito que nós já temos contemplado aí a questão, tá? E aí podemos partir para o próximo, Cláudio. Seu microfone está no mudo. Obrigada ao grupo pelas considerações, né? E nós temos ainda três apresentações até as 14h30, se eu não me engano, não é isso? As 14h30, nós migramos para outra sala, não é? Exatamente. Então, o próximo é o da Elane Resende. Elane, você está aí? Boa tarde, estou aqui. Pode começar, querida. Você vai apresentar a slide? Está aparecendo em tela grande? Não, em tela cheia. Clique em apresentar ali do lado de compartilhar, ali no outro lado, no outro lado. gente, isso. Foi, Elane. Gente, nem está dando para me ver, né? Está escuro. Tranquilo, Elane, nós estamos te vendo, pode apresentar. Então, boa tarde a todos. Vamos começar na quinta jornada de integração do IFES. Nós, do PIBID, PIBID na pandemia, um olhar sobre a produção de materiais audiovisuais. Nós, PIBIDianos, eu, Elane, Juliana, Cassandra, Yasmin, e a nossa supervisora, professora Michele, nossa coordenadora de área, Daniela, professora Daniela. Gente, eu acho que tem duas telas sendo compartilhadas ao mesmo tempo. Elane, uma tela só. Está tudo certo. Pode continuar. Leandro, não está pulando aqui. Aparecendo uma só, Elane. Qual que é a sua dificuldade? Não está mudando? Juliana, eu estou apresentando a tela porque a minha está agarrando, não está indo. Oi, gente, eu estou apresentando, está aparecendo para vocês? Não está aparecendo a Juliana. Por favor. Oi, como eu não ouvi? o contexto pandêmico iniciado a partir da metodologia de caráter qualitativo, também baseada em pesquisa bibliográfica, nas capacitações, formações diversas profissionais da educação, né? Tivemos nossos trabalhos virtuais de produção de material pedagógico. O programa de iniciação à docência também teve muita valia na nossa formação. Mediante também o cotidiano escolar da nossa vivência na escola, mesmo no contexto de pandemia, a gente conseguiu produzir materiais audiovisuais, fizemos vídeos, fizemos, participamos de alguns eventos da escola. Pode passar. E ressaltar, né, que o percurso do programa diante do formato exigido, nós tivemos muitos desafios, né, e dentro dele também muitas superações, foi um trabalho dentro de muito diálogo, engajamento, né, com as relações, as atividades que foram propostas, a gente conseguiu evoluir e enfatizar também, né, a produção que todos os nossos materiais foram audiovisuais, trabalhados dentro do contexto da escola, exclusivamente remoto, nós chegamos a pegar, acho que uma semana só presencial, e aonde a gente trabalhou muito o educativo, o lúdico, né, e a criatividade, e trabalhando direto com a família e a escola, e também potencializando a forma do educando, né, dos educandos. Pode passar? Então, nós já iniciamos o PIBID, né, no contexto da pandemia, quando ocorreu a suspensão das aulas e as escolas ficaram fechadas, e foi nesse período chamado Fique em Casa que o PIBID precisou reinventar seu jeito de ensinar, e também conseguir inserir os estudantes de pedagogia em uma sala de aula, né, mesmo que de forma remota. E esse novo jeito de ensinar se deu através da internet, com reuniões com os supervisores do programa, e também por meio de vídeos, que foram produzidos pelos estagiários. Pode passar. O objetivo desse novo jeito de ensinar do PIBID foi de conseguir proporcionar as vivências em sala de aula para esses estudantes de pedagogia que foram afetados pela pandemia, né. E também pudemos reconhecer que, mesmo que online, as grandes dificuldades que foram enfrentadas, que são enfrentadas dentro do, dentro da sala de aula, e que na pandemia ficaram ainda maiores é devido a que nem todos têm acesso à tecnologia e à internet. E que, mesmo com essa dificuldade, o PIBID conseguiu elaborar estratégias de intervenção e de interação entre alunos e professores através da produção de materiais audiovisuais. Pode passar. Então, vocês estão me escutando? Eu espero que... Sim. Sim? Então, o nosso referencial teórico veio de alguns autores conhecidos e que trabalha a importância da pesquisa porque produzimos bastante vídeos. E em escola, em contexto escolar, muitos professores usam para ilustrar uma ideia, uma disciplina, um pensador que já morreu, mas gravou algum vídeo. Então, a gente pesquisou em que sentido na pesquisa? A gente pesquisou pensando na faixa etária dos estudantes do material que era pedido na demanda, a gente pensou no que seria realmente passado ou não nesses vídeos, a gente pesquisou formas de edição de vídeo para deixar o conteúdo mais interessante para os alunos, também pensamos em formas de trabalhar um pouco da pedagogia freiriana, trazendo que os alunos já conhecem, que eles já trabalham. Então, muito foi preciso do relato da nossa orientadora que ela trazia da sala de aula. Quando ela trazia as demandas desses vídeos, ela trazia assim, olha, a turma está meio assim, assada, precisamos disso, precisamos que atenda tal tema. Então, todos os vídeos a gente pesquisou várias formas de abordar o tema para a faixa etária, para o desenvolvimento da turma. Então, foi nesse sentido. E aí, outras formas foi que quando algum desses vídeos, algum dos sistemas, precisou que a gente entendesse o contexto desses alunos. Então, como a gente disse, feriano, a gente pensou na comunidade, na cultura da turma que receberia esse vídeo, se daria para passar para outras turmas esse material e se disponibilizar eles. Pode passar. O desenvolvimento desse programa, o Pbid, ele começou seus trabalhos em outubro do ano de 2020, durante essa pandemia do Covid-19. E mesmo no meio desse contexto de pandemia e reclusão social, o programa não parou seus trabalhos. Nós realizamos várias reuniões e planejamentos. também tivemos oficinas de imensão e estudos de texto para desenvolvimento dessas atividades e projetos que foram solicitados para nós para ser trabalhados na MF bairro Colômbia. E durante esse período nós buscamos várias alternativas para conseguir fazer o fazer docente. E o Pbid, ele passou a ser realizado de forma remota, através de aplicativos de videoconferência. dessa forma, as reuniões elas puderam acontecer semanalmente. E nessas reuniões, a professora e a supervisora Michele, elas nos passavam as atividades que seriam trabalhadas com as crianças da MF bairro Colômbia. No decorrer dessa trajetória, nós alunos pibidianos tivemos algumas oficinas com pessoas experientes que nos ajudaram nas atividades que foram propostas para nós. Principalmente nas atividades de produção de vídeo. Nós tivemos muitas orientações e colaborações que nos ajudaram bastante nessas atividades e que contribuíram com a melhoria dos materiais que foram produzidos. Entre alguns desses materiais que foram produzidos por nós alunos para serem trabalhados com as crianças, nós podemos destacar algumas atividades como contos de histórias que enfatizam os valores humanos, vídeos com temáticas contemporâneas sobre a valorização da cultura brasileira, brincadeiras, danças populares, desafios e jogos pedagógicos interativos. Por isso, nós consideramos de muita importância a presença do professor Regente para a dinamização dessas atividades que foram desenvolvidas e também para nos dar os retornos dessas mesmas atividades que foram feitas. Nos relatamos como foram as socializações e as contribuições sobre as propostas que foram realizadas e que agregaram muito valor na nossa formação acadêmica. E os resultados desse trabalho é que até o momento as experiências elas foram adquiridas por nós alunos do PIBID foi de muita importância para a nossa formação como futuros docentes, pois elas nos proporcionou a saber como é o ensino-aprendizagem dentro de uma sala de aula e nos cotidianos escolares. E mesmo diante desses desafios que foram impostos por causa da pandemia nós pudemos aprender muito através de nossas reuniões e das nossas rodas de conversas. Não foi fácil realizar todos esses trabalhos principalmente estando à distância mas nós tivemos ajudas na internet de alguns aplicativos que nos ajudaram a fazer essas reuniões. As reuniões de vez em quando nem sempre eram super eficazes porque a internet não colaborava muito às vezes travavam dificultavam a nossa compreensão dos assuntos que estavam sendo abordados mas e também um pouco da conciliação do tempo de todos os alunos para que todos pudessem participar. Mas tivemos muitos aprendizados também no decorrer do programa e o que mais vale ressaltar foi o poder da união da colaboração dos grupos e da valorização também dos trabalhos que foram feitos pelos outros colegas o espírito de engajamento e encorajamento diante dessas dificuldades e que foram cruciais para manter o foco a superação desses desafios para conseguirmos irmos adiante. Então assim gente eu não percebi que minha câmera não estava aparecendo no meu rosto e não descobri como faz para voltar para mostrar mas está bom então assim como a Juliana falou a experiência a gente não adquiriu em sala de aula mas a gente adquiriu através de relatos experiências as socializações todo esse processo como o próprio a bolsa do PIBID diz ela é para a gente ter experiência adquirir experiência então a gente agradece a EMEF ao município de Colatina a CAPES aos nossos orientadores e coordenadoras pelo programa Obrigada Parabéns ao grupo Naum Pode se pronunciar Estão me ouvindo? Sim Te ouvindo? Voltamos aqui então Vocês produziram de forma geral materiais audiovisuais e aí acredito eu que isso deve ter requisitado um tempo enorme para edição escolha seleção e um tempo de computador um tempo de relação com a tecnologia com esses recursos muito intensificado então assim a pergunta vai mais nesse sentido por acaso durante a realização desse trabalho que vocês fizeram vocês pensaram sobre o que poderia ser melhorado? Com certeza Naum foi muito pensado tanto que quando nós terminava de confeccionar algum vídeo a gente mandava para a orientadora perguntava se esse material seria adequado para tal turma dependendo da resposta dela a gente modificava novamente o material produzido Durante o percurso eu compreendo a intenção de edição mas minha pergunta vai mais no intuito de saber que após fazer todo esse processo agora vocês olhando para trás vendo o trabalho imenso que vocês tiveram existe um ponto que vocês melhorariam que vocês gostariam de rever para uma abordagem porque acredito eu que vai ser uma tendência que as escolas vão acabar se assumindo mais para frente na educação então vocês vão acabar usando isso como professoras lá na frente e aí o que vocês gostariam de melhorar nesse tudo se a gente fosse presencial com os vídeos e agora? Se eu fosse pensar seria como deixar esse material disponível por exemplo a gente deixou todo esse material audiovisual disponível no YouTube então assim deixar uma forma de compartilhar esse material para outras pessoas mais alguém do grupo gostaria de falar? Então estão me ouvindo? Sim Então eu também eu ia falar quase a mesma coisa eu acho que o meu modo de pensar seria deixar isso de uma forma tipo uma plataforma aberta algo que os pais dessas crianças desses alunos tivessem um acesso mais rápido mais fácil onde abrangesse mais alunos ficasse mais mais visível as outras turmas não só uma determinada turma Obrigada grupo obrigada Naum pelas ponderações nós temos ainda três grupos até as 14h30 então eu gostaria que vocês prestassem atenção ao tempo que são no máximo sete minutos para que a gente não ultrapassasse muito as 14h30 para que fôssemos para as outras salas depois tá bom muito obrigada próximo grupo Tarsila e Carlos Roberto Oi boa tarde me escutam bem sim boa tarde professora só começar a apresentação isso Tarsila tá aparecendo para vocês direitinho sim só que está no final isso posso começar professora sim por favor boa tarde gente boa tarde a todos todas boa tarde professora Cláudia mediadora boa tarde a professora por estar avaliando aos colegas de IFES também meu nome é Tarsila sou aluna da licenciatura em química do campus Vila Velha estou no sexto período e hoje vou apresentar o trabalho intitulado utilização pedagógica dos espaços não formais do município de Vila Velha no Espírito Santo conhecendo os documentos oficiais o meu orientador foi o professor Carlos Roberto Espires Campos nós começamos o nosso trabalho pensando que o ensino de química é muito difícil os alunos geralmente tem dificuldade em estudar química quando a gente fala que está estudando para ser professor de química as pessoas perguntam se a gente é meio doido o que está acontecendo com a gente então assim nós entendemos que o ensino de química articulado com vertentes pedagógicas tradicionais ele empobrece o processo de aprendizado do estudante então nós acreditamos que esses processos pedagógicos essas metodologias na qual o professor é o agente ativo da sala de aula ela não funciona muito bem então trazendo isso para o nosso trabalho nós acreditamos que as atividades interdisciplinares desenvolvidas fora dos espaços formais de aprendizagem podem funcionar como uma forma de integração tornando uma alternativa para o desenvolvimento cognitivo social afetivo e emocional dos estudantes nós trazemos a definição que nós usamos os Jacobus 2008 são aqueles situados fora do ambiente escolar onde é possível desenvolver uma ação pedagógica e esses espaços eles são divididos em dois no espaço de educação não formal institucionalizado e no não institucionalizado o primeiro espaço de educação não formal institucionalizado eles são aqueles que possuem pessoal de apoio para colaborar com o desenvolvimento da atividade também com o Jacobus 2008 que seria por exemplo as visitas aos museus porque tem uma pessoa tem um guia que está te explicando o que está acontecendo e os não institucionalizados que não teria esse guia essa pessoa que te orienta o objetivo da nossa pesquisa foi analisar nos documentos oficiais das escolas de Vila Velha se neles continham alguma referência alguma citação sobre a utilização desses espaços desses espaços pedagógicos e nós analisamos aqui a pesquisa possui natureza qualitativa com procedimento de pesquisa e educação os dados da pesquisa foram obtidos através de leituras e análises de documentos oficiais de âmbito nacional referente a educação nós também obtemos os dados através da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha e também das escolas do município nós utilizamos uma sequência de palavras-chave para padronizar nossa pesquisa e essa sequência foi aula de campo nossa sala aula espaço não formal espaço informal visita e visita técnica mas apesar disso se nós não achássemos a nossa procura essas palavras-chave nós continuávamos lendo o texto do mesmo jeito os documentos os documentos analisados foram a diretriz curricular nacional de educação a diretriz curricular nacional de educação básica desculpa lei de diretrizes e base de educação nacional base nacional comum curricular plano nacional de educação política nacional ambiental lei e a lei número 9795 que também se refere sobre a política nacional de educação ambiental sobre os projetos das escolas nós realizamos a pesquisa em quatro escolas que foi a Naides Brandão do ensino fundamental 1 professor Rubem José do ensino fundamental 2 senador João de Medeiros Calmon do ensino fundamental 2 também e o professor Ageno Roles então nessas escolas nós buscamos os projetos pedagógicos ou projetos de desenvolvimento institucionais os mais atuais que seriam datados de 2018 e 2019 os projetos pedagógicos vigentes nessas escolas os documentos de âmbito federal eles manifestam um breve incentivo à utilização de espaços de educação não formal e através da prática pedagógica desenvolvida nesses espaços não formais nós entendemos que é possível movimentar uma abordagem multidisciplinar nós podemos contextualizar o conteúdo com situações do cotidiano a conscientização ambiental a organização em coletivo e outros e outros objetivos que são traçados nesses documentos oficiais que dirigem a educação brasileira como na diretriz curriculares nacionais de educação BNCC e PNE que fala muito sobre a educação integral e nós acreditamos que o espaço não formal ele pode auxiliar nessa educação integral do aluno visto que nós sabemos a realidade das escolas públicas aqui de Vila Velha elas não tem laboratório de químico quando tem elas não tem os insumos necessários para que os alunos consigam ver alguma reação alguma situação própria do cotidiano mas para trazer mais para próximo do aluno então aqui nós temos um exemplo do que a gente pensa em fazer com uma escola localizada no entorno de um riacho poluído poderia discutir questões socioambientais avaliar o pH da água verificar bioindicadores da qualidade da água e outras questões importantes no plano de desenvolvimento institucional da escola Ageno Horrores ele manifesta de forma detalhada esses ideais a serem alcançados pela escola em comparativa as outras três instituições elas elucidam de maneira rasa esses pressupostos isso para nós conformou uma superficialidade de ideias não divulgando para a comunidade os propósitos integrados no documento o que a escola propõe nós concluímos que o planejamento fora do tradicionalismo para o professor para o corpo pedagógico pode significar um verdadeiro desafio mas não deve passar desapercebido que os documentos oficiais federais que tangem a educação eles tem um apesar de breve um incentivo ao espaço de educação não formal e isso as escolas poderiam poderiam utilizar mais essas potencialidades essa prática porque isso corrobora com a consolidação do conhecimento acerca do mundo que nós vivemos isso pode auxiliar o estudante no ensino de química agradeço a FAPS e ao orientador Carlos Robert Pires ao IFES também aqui as fotos as fotos do experimento porque nós conseguimos construir um pequeno manual de práticas pedagógicas aqui a primeira foto da reserva Jacare Nema que teria uma possibilidade de estudo de fármacos a partir de plantas óleos essenciais separação de misturas e a química dos chás e aqui o galpão da Revive que é uma associação de catadores de Vila Velha e aqui nós poderíamos estudar a química ambiental a química dos polímeros aqui minhas referências bibliográficas deixo meu agradecimento a todos parabéns Tarsila obrigada cumpriu o seu tempo o Naum por favor para que a gente possa passar para a próxima apresentação é complicada agora porque Tarsila parabéns não se vou tentar não me empolgar mas vou tentar não me empolgar porque eu sou fruta e fiz o Lavelha da licenciatura de química então eu conheço bem o Roberto conheço bem a situação do envolvimento de vocês e aí Tarsila esse trabalho foi feito numa equipe você encabeçou ele sozinha com o Roberto como é que foi ele vai para além do PIBID vai para o TCC o que vai porque são quatro escolas muita coisa e produz um material didático no final ainda dá uma situação de que o tempo foi curto para desenvolver tudo mas você pegou 2018 2019 e aí como é que foi então professor tentar falar rapidinho mas é difícil resumir as coisas eu tinha eu professor Roberto e a Érica que também está aqui na sala vai apresentar depois nós fomos meio que um grupinho ali cada um eu encabeçando o meu projeto a Érica mas a gente sempre se ajudando nós tivemos um problema desse contato com a escola é difícil a escola toma um susto quando alguém chega e pede o projeto pedagógico a gente levava os documentos falava que eu era aluno do IFES o papel também de concessão do projeto nós queríamos tentar analisar até mais escolas mas não foi possível foi um projeto muito rico o professor Carlos no sul do estado ele faz bastante e foi isso professor não sei se responde a sua pergunta a gente no meio da pandemia ligava para a escola ia na secretaria nós tentamos sair da melhor maneira possível e o nosso nosso trabalho foi esse assim fica no nosso coração que a gente queria até ter feito mais e você pretende encaminhar ele para o TCC alguma coisa? então professor eu tenho outro projeto que eu estou encaminhando para o TCC mas o professor Carlos fez o convite tanto para mim quanto para a Erika que também vai apresentar porque foi um projeto bem legal de se desenvolver a gente conseguiu ver um outro lado da educação um lado de mais gestão do que o lado da sala de aula às vezes fica muito sala de aula material didático e tudo a gente conseguiu ver esse outro lado de educação que é o lado formal papelada ler as coisas última pergunta então tá Cláudia vou rapidinho esse produto educacional final aí que vocês fizeram esse produto didático ele está disponível para a gente ele está disponível para a escola vocês fizeram a divulgação dele como é que está esse produto? não professor a gente não conseguiu fazer a divulgação eu acredito que o professor Carlos Roberto ele vai dar uma sequência ainda para esse produto deixar mais agitadinho o que nós conseguimos fazer foi uma identificação dos espaços próximos à escola que a gente também teve essa preocupação e colocar mais ou menos o que dava para ser trabalhado ali colocar umas práticas fáceis digamos assim mas esse produto infelizmente a gente não conseguiu publicar mas acho que o Carlos vai dar um o Naum vai entrar em contato com você depois lembra por favor obrigado gente gente lembrem por favor de acessar a lista de presença a professora Flávia colocou ela no chat tá tá aí no chat o acesso a lista de presença pela plataforma Google Forms Érica por favor Ei gente boa tarde eu assim como a Tarsla deixa eu compartilhar a minha tela lembrando tá do tempo viu Érica sim pode deixar boa tarde gente eu me chamo Érica Marcial da Vitória e eu vim apresentar hoje o trabalho intitulado Aulas de Campo para o Ensino de Química identificando os espaços de educação não formal no município de Vila Velha Espírito Santo e esse trabalho ele teve como professor orientador o professor Carlos Roberto Pires Campos e eu sou da licenciatura em Química do Instituto Campos Vila Velha eu sou do sexto período como a Tarsla então quando a gente trata de ensino a gente sabe que o professor ele sempre tem que estar reinventando a sua metodologia porque não é o que funciona em uma sala com alguns alunos que vai funcionar em uma outra sala quando pegamos o ensino da Química os alunos eles já chegam pensando que a Química é difícil que eles não vão conseguir então pensar estratégias para o ensino da Química configura essa tarefa importante pois ela vai possibilitar que os docentes aprimorem seus métodos pedagógicos inovando suas práticas para propiciar para os docentes para os alunos a construção de conhecimento que é crítico e contextualizado quando vamos falar do ensino não formal na área de ciências em geral pegando todas as ciências sabemos que é importante porque ele vai trazer para o aluno conhecimentos que são derivados do ensino formal então quando tratamos do ensino da Química em si aquele aluno quando ele sai daquele ambiente escolar ele tem que saber que ali fora no seu cotidiano ele consegue visualizar a Química então é importante no ensino de Química fazer a educação trazer para a educação formal a educação não formal também para que o aluno ele consiga assimilar o conteúdo no espaço formal e não formal então segundo Maria Gó a educação não formal é a ponte que ela vai auxiliar os indivíduos preparando-os para transformar-os em cidadão do mundo no mundo sendo assim seus objetivos são dados a priori eles se constroem no processo interativo gerando então um processo educativo os objetivos então do trabalho foi realizar o levantamento de espaços não formais institucionalizados e não institucionalizados no município de Vila Velha Espírito Santo avaliando a viabilidade e a utilização desses espaços para aulas de campo elaborar práticas pedagógicas para o ensino de química e ou ciências para serem realizados nesses espaços não formais ou na instituição escolar identificar as instituições escolares próximas aos locais escolhidos o material e o método a pesquisa foi qualitativa a gente foi até os espaços e o procedimento foi do tipo observação dos participantes a revisão a gente também fez a revisão de literatura sobre os espaços não formais de educação e também sobre práticas pedagógicas e para a técnica de coleta a gente usou uma câmera fotográfica para registrar o espaço que a gente visitou e cada espaço também a gente colocou fez um diário de campo colocou as observações e as características dos espaços nesse diário de campo para depois a gente analisou e criou as práticas para serem desenvolvidas nesses ambientes resultados e discussões então foram analisados nove espaços não formais aqui no município de Vila Velha sendo reservas ecológicas trilhas praias e outros espaços que são da vivência dos estudantes e que o público em geral pode acessar é de fácil acesso foram planejadas para esses espaços sete práticas pedagógicas que eles vão contemplar conteúdos percepções da gente mesmo experiências laboratoriais para fixação e assimilação dos estudos essa é uma prática que a gente que a gente fez a Tarsila falou um pouquinho dela um pouquinho mais a fundo mais rapidamente então ela é sobre esgoto a céu aberto que se encontra na avenida do canal as possibilidades químicas para ser trabalhadas então contaminantes potabilidade tratamento de esgoto eutrofização pH reações químicas como oxidação liberação de odores a prática então seria uma cartilha online na avenida do canal em perspectiva e que os alunos a gente faria visitação nesse ambiente os alunos eles iriam fotografar fazer algumas anotações e depois disso posterior a isso eles iriam criar uma cartilha fazendo pesquisa e falando sobre os malefícios do esgoto a céu aberto para a saúde para o meio ambiente e outras coisas mais essa cartilha ela poderia ser disponibilizada em uma feira mesmo de uma feira de ciências na escola na instituição ou online para que as pessoas de fora da instituição pudessem ter acesso a esse trabalho produzido pelos alunos a motivação então seria a importância de saneamento básico para a saúde a perspectiva química e socioambiental e algumas demais coisas avaliação então a gente criou um roteiro de aula prática então na visita enquanto os alunos estivessem fotografando o professor ele iria coletar um pouco da água de esgoto com todos os anteparos assim para se prevenir mesmo ele iria coletar armazenar os alunos iriam montar um filtro para fazer esse tratamento da água e posterior essa água já tratada eles poderiam utilizar em uma horta mesmo que a escola pode estar montando para os alunos trabalharem e depois que eles fizessem esse tratamento de água eles iriam gravar um arquivo de áudio que hoje é chamado de podcast para disponibilizar também para fora da escola junto com essa cartilha falando sobre o que eles entenderam sobre o esgoto a céu aberto sobre os perigos e as demais coisas que a gente também deixou perguntas norteadoras nesse roteiro as escolas próximas então são a seente professora professor Maura Baurri e a escola professor Geraldo Costa Alves esse daqui é algumas imagens que do roteiro o roteiro é grande então coloquei a imagem inicial e a imagem final conclusão então conclui-se que a pesquisa é realizada de extrema relevância uma vez que evidencia a necessidade da inclusão dos espaços de educação não formal nas instituições de ensino isso pode ajudar a favorecer a compreensão das experimentações vivenciadas no cotidiano do estudante propiciando a discussão do conhecimento que vão diferentes daqueles estudados no ambiente escolar formal mas que ao mesmo tempo são complementares a eles agradecimento então agradeço a FAPS pela bolsa concedida e ao meu professor orientador Carlos Pires Campos pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica e pela confiança essas são algumas imagens que a gente coletou esse é o esgoto a céu aberto a primeira aí vem a reserva que a Tarsila falou ecológica o farol daqui farol Santa Luzia as praias também Itapuã Itaparica e Praia da Costa aí tem a subida do burro do Moreno e a trilha que a gente planejou fazer uma trilha e abordar alguns temas químicos e biológicos nessa trilha esse aqui também é o farol o galpão da Revive e a instituição Instituto Verde Vida essas são as minhas referências e obrigado nós que agradecemos é a Erika e agora o Naum com a sua avaliação como é um trabalho que ele acaba ele acaba ampliando ele acaba se ampliando aí nessas outras apresentações eu vou ser um pouco mais sucinto tá Erika se me permite porque depois eu vou procurar vocês junto ao Roberto para a gente dar uma modificação em algumas coisas e contribuir porque é digno de ir para um TCC se vocês estão fazendo outra coisa é melhor repensar que bom vamos lá qual que seria na sua opinião aí de forma bem talvez resumida sucinta a importância desse trabalho na sua formação para a área do ensino assim no ensino como eu já trabalhei em algumas instituições no estágio eu percebi que as escolas elas não possuem uma estrutura para levar experimentos para fazer a experimentação para que o aluno visualize a química na experimentação então a educação não formal ela vai além disso porque a experimentação você consegue visualizar aquilo ali no ensino não formal o aluno ele consegue ver aquilo no dia a dia ele vai conseguir visualizar a química no seu ambiente sabe ele vai conseguir estar na sua rua e pensar aqui tem química esse processo aqui dos gases nele então ele vai conseguir visualizar tudo isso da química na solução de leite com toddy mesmo ele fazendo leite com toddy corpo de fundo no toddy então ele vai conseguir visualizar tudo isso no seu cotidiano e isso é muito importante porque a química não está só na sala de aula a química não é tão difícil a gente consegue mostrar para o aluno essas coisas mais simples do dia a dia muito obrigado eu respondeu muito obrigado eu fico bastante contente com a sua perspectiva de ensino parabéns parabéns ao grupo aos apresentadores até agora por favor Thaís e Mauro César olá pessoal está me ouvindo? sim ok bom pessoal boa tarde meu nome é Thaís o meu orientador foi o professor Mauro o nosso projeto é materiais didáticos digitais contribuindo para a educação ambiental e empreendimento da química verde bom vou começar falando que esse é um projeto que ele tem a intenção de disseminar saberes da química juntamente com a educação ambiental para os discentes tanto da educação básica e do ensino superior é uma parceria entre o Instituto Verde Vida que é um projeto socioambiental localizado na região do Rio Aribiri que desde 2008 vem contribuindo tanto na qualidade de vida na região quanto na como é que eu posso falar ai quanto no banco porque eles tem um banco do Verde Vida que é uma moeda que ele pode gerar renda para muitas famílias da comunidade ele tem uma parceria com a infisula velha que é na produção do sabão a partir do óleo residual de fritura então a gente queria com o objetivo criar os materiais didáticos juntando isso também a partir do movimento CTSNA que é Ciência Tecnologia e Sociedade e também com a alfabetização científica bom os objetivos são desenvolver a criação de materiais didáticos com foco educacional antes das ações do VVS que no caso seria a Verde Vida Indústria de Comércio de Material de Limpeza que é do Instituto Verde Vida os objetivos específicos seriam desenvolver as histórias opa um erro ali as animações tipo que são histórias em quadrinhos em formato animado divulgar o Instituto Verde Vida assim como ensino de ciências e educação ambiental contribuir para a divulgação do Instituto Verde Vida e o IFES Campos Zula Velha promover ações educativas opa, desculpa IFES Campos Zula Velha na conservação ambiental dos saberes da química verde da gente da 2030 promover ações educativas a partir de oficinas com os alunos da educação básica em ensino superior promover a alfabetização científica hábitos ambientais e sustentáveis estimular a formação de professores de química com o intuito de adquirir novos saberes e promover alfabetização opa novos saberes e promover Fique tranquila vai dar está dando certo está tudo certo está tudo certo desculpa estimular a formação dos professores de química no intuito de adquirir novos saberes da prática da educação docente desenvolvendo recursos de idade técnicos que envolvam a química e o meio ambiente com a intenção de preparar-os para a atuação docente também a promoção da divulgação científica junto à comunidade no entorno do Rio e o Aribirina por meio das ações sociais que a gente já tem ali na região bom essa era a proposta inicial do projeto mas infelizmente a gente não conseguiu porque por conta do Covid-19 então as visitas ao Instituto subredivida para a fabricação de novos produtos as análises do Woff ficaram totalmente comprometidas porque o Instituto estava fechado então a gente não pode fazer os experimentos e também não conseguimos fazer as oficinas que seriam a partir da sequência didática então a gente focou no recurso didático que seria a gente estudou sobre artigos científicos sobre educação ambiental sobre gêneros literários construção de vídeos animados histórias em quadrinhos os documentos curriculares da BNCC PNE e depois a gente partiu para a criação do roteiro e criação do roteiro dos personagens a plataforma que a gente escolheu foi a Animake que é um software de animação de vídeo a gente tem pré-cenários lá e personagens você pode estar montando de acordo com o que você já estipulou no roteiro então a gente fez um questionário de validação e o nosso público como eu já disse anteriormente seria os alunos do ensino médio e ensino superior bom vou falar um pouquinho dos resultados da validação que a gente fez a gente fez a validação pelo Google Formulários pelo Google Formulários a gente aplicou para os alunos de química química industrial biomedicina índice no médio com a intenção da validação era tipo de melhorar os aspectos dos recursos didáticos referente à sequência lógica a cronologia conceito de química de educação ambiental sobre a linguagem que foi abordada e aqui no primeiro a gente tem que 100% dos alunos disseram que estão organizados em sequência lógica a linguagem também clara e adequada que são muito importantes para a compreensão dos vídeos animados a respeito do se gerou um aprendizado e se foi de maneira prazerosa porque a intenção da gente fazer os vídeos animados é que os alunos gostem que estimulem que eles tenham curiosidade sobre o assunto que está sendo abordado e 85,7 disseram que sim se ao finalizar o vídeo se ele aprendeu algo novo porque a gente passou sobre temas como agenda 2030 química verde sobre os dentro da química verde os 12 princípios da química verde então muitos alunos também disseram que aprenderam bastante coisa que não sabiam sobre os princípios da química verde ou não se conheciam o projeto da agenda 2030 as suas ações é vou passar a gente também perguntou para eles também a respeito do conceito químico e ambiental se eles aprenderam né definição de química verde da produção de sabão do processo tipo que eles conheciam como é que se fazia sabão mas eles não sabiam exatamente o que era utilizado sobre a reciclagem do orfim e se eu e também né é sobre a reciclagem do orfim perguntamos também se eles tinham sugestões temáticas de educação também que poderiam ser abordadas que eles gostariam de ver em vídeos animados e eles falaram bastante sobre o gerenciamento de resíduos produções e emissões atmosféricas disposição final de adequada dos rejeitos dos resíduos sólidos e urbanos e principalmente né no caso aí no caso o descarte né dos resíduos bom aqui é só a fotinha do questionário bom o projeto foi muito enriquecedor pra mim apesar das dificuldades também foi bem difícil da gente pensar criar o roteiro passar isso por vídeos animados mas foi bom teve muitas experiências né principalmente dos sobre o Instituto Verde Vida sobre as ações pedagógicas que poderiam ter sido feitas ou não e é isso agradecer ao IFES pela bolsa e a oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica aqui a gente tem as fotos dos materiais didáticos no caso seriam os vídeos o primeiro vídeo da Química Verde o segundo da Agenda 2030 e o último da produção de sabão Verde Vida em referências é isso muito obrigada Thais pela sua apresentação Naum agora fará alguns comentários né que a gente encerre então essa etapa de apresentações Thais o que que marcou pra você assim mas né que você fez quadrinhos vídeos né que com plataforma digital então o que que foi mais desafiador pra você eu acho que o mais desafiador é a gente colocar o conteúdo de forma como é que eu posso falar simples né que não fique maçante que o aluno possa entender é esse já é o terceiro ano que eu faço de de iniciação com o Mauro né antes eu fazia com a Cint né sempre foi muito conteúdo e a gente tenta enxugar todo esse conteúdo pra passar ali eu acho que é a parte mais difícil ok muito obrigado Thais parabéns pela apresentação parabéns a todos né que a gente tá praticamente fechando né Cláudia sim obrigado a todos excelentes trabalhos né sobretudo nós que trabalhamos com a formação de professores sabemos o quanto né a pesquisa é ela agrega no processo formativo né os programas de pesquisa de iniciação científica o quanto que eles são importantes né assim como residência pedagógica e outros é agradeço a todos pelo empenho pela participação por estarem conosco aqui nessa jornada e lembrem de assinar o nome de vocês na lista de presença ok na 1 Thais que é a mediadora nós temos que sair dessa pra ir pra outra sala ou é o mesmo link não é o mesmo link tá pode ficar tranquila vocês podem dar prosseguimento aí a gente continua aqui então né isso pode continuar tranquila obrigada então vamos aguardar os próximos né será que eles já estão aqui agora seria Natália e Priscila boa tarde Oi Elane agora nós saímos se não tiver interesse né em ver as apresentações eu creio que sim as próximas apresentações aí você fica à vontade ok obrigada não sei quanto a participação os organizadores do evento né se contabiliza tempo de participação ou você já vai ter a participação pela apresentação né a certificação pela apresentação mas eu não sei também da participação aí não sei te informar boa tarde eu não estou achando aqui deixa eu ver se eu consigo colocá-la de novo no chat peraí que foi outra outra coisa eu não sei eu não sei eu não sei Obrigado. Não sei se é esse link. O link que está copiando aqui não é o mesmo. Não, esse é o link do congresso. Por que ele não está copiando? Alguém conseguiu copiar o link? Ventou três já, Cláudia. Não, mas não é esse o link. Não? Ah, não, é assim. Ah, já foi. Ana Clara que conseguiu colocar. Acho que o seu também entrou, Cláudia. Cláudia, consegui voltar. Caí, voltei. Olha só. Não, eu fui verificar o outro link para estar assistindo a tabela. Nossa, a sala aqui está como o outro. Teríamos que entrar em outra sala. Então, a Thaís disse que a gente... Só que a outra sala estão terminando ainda. Eu acho que houve alguma confusão. A menos que vocês vão para uma palestra diferente, né? Mas essa palestra de agora... Eu não sei se é o mesmo link que me mandaram, né? Mas é o Manas B2, Sessões de Apresentação de Trabalhos, Proentro, EX, PRP... Não, o nosso é o Manas B3. Gente, para mim não daram... É, o nosso é o Dó, agora é o B3. Agora, para vocês, é o B3? É o B3. B3. Então, nós temos que sair, né? Nós temos que sair. Eu acho que fizeram algum tempo na hora de organizar a sala, que era mais fácil terem feito salas que vocês já ficaram aqui, né? Deixa eu confinar aqui com o pessoal. Mas lares não terminaram ainda. Vocês sabiam que é a ordem da apresentação do B2? Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A Humanas A3, que vocês estavam... Gente, boa tarde. Está dando microfonia. Você tem que mutar o volume do site, tá? Se você tiver com o site aberto, é porque ele deve estar passando no site e no Zoom ao mesmo tempo. Então, você muta o site ou fecha o site e deixa só no Zoom. Thaís. A Thaís que está cuidando da sala, né? Ô, isso. Então, a Humanas A3, ela vai agora para outra sala. Aliás, a Cláudia, né? Que estava na Humanas A3. E o Naum também, né? Naum? Isso, nós vamos para outra sala, exatamente. E a B3, né? Vocês vão para o outro... Isso, vocês vão para a B3, mas é outro link. Então, não é A3, B3, não. E essa agora é B2. Isso. Agora vai começar a B2. Tá, então vocês têm que agora ir para o link das duas e meia. Ok, obrigado. Tá bom? Naum, se você já tiver o link... Eu te mando agora pelo WhatsApp. Tá, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Thaís, tudo certinho? Tá tudo certo. Márcia, a gente não finaliza a gravação para começar a outra, não? Então, você pode continuar. Você que vai ser a moderadora dessa sala agora? Não, não. Essa daqui agora é a B2, né? Isso. Agora a gente vai começar a B2, né? Você sabe me falar quem que é a moderadora da sala de agora? A B2 é o Adriano Ramos e a Daiane. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eles estavam na A2, então pode ser que às vezes está terminando lá, né? Ah, pode, pode ser. Porque eu estou vendo que não está na lista de participantes ainda, né? Então, a gente dá uma guardada. Você é apresentadora ou avaliadora? Não, não. Eu estou na coordenação da jornada. Ah, ótimo. É porque eu estava tentando assistir, eu estava tentando assistir e estava tendo problema, né? Que eles não mudaram de link. Sim. Aí, por isso. Tá bom? Tá certo. Então, vamos esperar um pouquinho o Adriano e a Daiane. Eu vou na sala que eles estavam para ver se eles já estão terminando. Tá jóia? Tá ótimo, perfeito. Então, vou fazendo um teste aqui com os alunos que forem começar para ver se eles querem começar. A gente troca uma salinha e vai para a sala de teste, tá bom? Tá jóia. Obrigada. Nada, tchau. Tchau. Pessoal, quem vai apresentar agora e não testou, tela, se quiser fazer algum teste, é só me avisar, tá? Enquanto o moderador não entra na sala. Tchau. 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 Pessoal, enquanto a gente está guardando o mediador dessa sala entrar, eu sou operadora da sala. Caso vocês queiram fazer algum teste, quem vai apresentar agora, vocês podem aproveitar esse período de tempo até o mediador entrar, para vocês poderem fazer esse teste, ok? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu vou fazer a apresentação, mas eu não sou agora uma do início, não. Eu queria saber como que eu faço para colocar a apresentação no Zoom, porque eu não tenho prática com o Zoom. Tá, vamos fazer assim. Eu tenho uma sala teste aqui para você, tá? Então a gente pode fazer, eu te transfiro para essa sala teste, quem mais quiser, tá, gente? Eu transfiro vocês para a sala teste. E aí a gente faz o teste para você compartilhar, mas é bem simples, é só compartilhar nesse botãozinho escrito Share Screen, verde, que está no final da sua tela. Mas eu já te transfiro para outra sala, para uma sala de teste, que você possa ficar mais tranquila. Combinado? Você fala o botão que tem uma setinha verde? Isso, esse mesmo. Ah, tá. Tá certo? Mas eu te transfiro agora para uma sala teste para você poder fazer certinho, ver como é que vai ficar, André. E você vai ficar com mais segurança, tá bom? Tudo bem. Boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Concluímos que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto